Eu canto para ti, Jesus nosso Senhor, eu canto hoje aqui o meu amor. Eu canto para ti e canto com ardor, eu quero é louvar o meu Senhor. Sei e digo a todos, meu Senhor, que és sempre para mim o Redentor. A lei é o amor para ser feliz, Jesus o Galileu é quem nos diz. Eu canto para ti, Jesus nosso Senhor, eu canto hoje aqui o meu amor. Eu canto para ti e canto com ardor, eu quero é louvar o meu Senhor. A vida é uma luta, meu Senhor, mas és sempre para mim o Redentor. Contra o medo, o ódio e o rancor, só que o amor se encontra vencedor. Eu canto para ti, Jesus nosso Senhor, eu canto hoje aqui o meu amor. Eu canto para ti e canto com ardor, eu quero é louvar o meu Senhor. 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 Eu quero é louvar o meu Senhor.